Você é uma noite, ainda mais logo se vai Molhou meu coração e sobrou Me leva por essa imensidão que os teus olhos me dão Pelo que imaginei, ninguém mais Fico querendo mais Eu recordo como eu fui feliz Revidendo os sonhos que eram de nós E depois, louco de amor Seu corpo e o meu Juntou-se assim Você sorriu Sorriu pra mim Não olha assim Porque esse amor É o que me faz sonhar Vivendo assim Louco pra te amar Vivendo assim Louco pra te amar Eu sei que o amor vem que chega, mas logo se vai Molhou meu coração e sobrou Me leva por essa imensidão que os teus olhos me dão Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei nenhuma Fico querendo mais Eu recordo como eu fui feliz Revivendo os sonhos que eram de nós E depois, louco de amor E depois, louco de amor Porque esse amor Porque esse amor É o que me faz sonhar Vivendo assim Louco pra te amar Dizendo assim Louco pra te amar Louco pra te amar O que é isso?